Tenho aqui alguns exercícios da Khan Academy sobre interpretação da taxa média de variação de uma função exponencial. O título parece um pouco longo, eu sei, mas não se assustem, vamos fazer isto juntos. Então, no primeiro dia de primavera, um campo de árvores que dão flores floresce. A população de gafanhotos que consome essas flores aumenta rapidamente à medida que as árvores florescem. Bem, a relação entre o tempo decorrido, t, em dias, desde o início da primavera e o número total de gafanhotos, g de t, isto quer dizer que o número de gafanhotos vai ser uma função do número de dias que já passaram desde o início da primavera, essa relação é modelada pela seguinte função. Então, o número de gafanhotos em função do tempo vai ser 750 vezes 1,85 elevado a t. Completa a frase seguinte sobre a taxa média de variação diária da população de gafanhotos. Todos os dias a população de gafanhotos... Bem, pensem no que é que vai acontecer. Eu vou desenhar uma pequena tabela apenas para tornar a resolução um pouco mais clara. Então, traçamos aqui uma tabela, colocamos t e g de t. Quando t é 0, ou seja, passaram-se 0 dias desde a contagem do tempo, isto vai ser 750 vezes 1,85 elevado a 0 é apenas 1. Então, temos 750 gafanhotos no início da contagem do tempo. E quando t é igual a 1, o que é que vai acontecer? Então, isto vai ser 750 vezes 1,85 elevado a 1. Então, será 750 vezes 1,85. E t é igual a 2? Quanto é a g de t? Vai ser 750 vezes 1,85 ao quadrado. Bem, isso é a mesma coisa que 750 vezes 1,85 vezes 1,85. Então, reparem. E isto surge de esta função ser uma função exponencial. A cada dia que passa, temos 1,85 vezes a quantidade de gafanhotos do dia anterior. 1,85. Essencialmente, pegamos no valor que temos do dia anterior e multiplicamos-o por 1,85. E uma vez que 1,85 é maior do que 1, isto indica que o número de gafanhotos vai aumentar. Então, já podemos indicar que aumenta. Se estivesse a fazer o exercício diretamente no site da Khan Academy, estaria aqui uma caixa com as opções aumenta ou diminui. Neste caso, vou limitar-me a escrever. Então, a população de gafanhotos aumenta por um fator de... Bem, aumenta por um fator de 1,85 a cada dia. Vamos fazer mais um exercício destes. Muito bem, então. Este diz-nos que a Vera é uma ecologista que estuda a variação da população de ursos da Sibéria ao longo do tempo. A relação entre o tempo decorrido, T, em anos, desde que a Vera começou a estudar a população e o número total de ursos, N de T, é modelada pela seguinte função. Muito bem, temos uma função exponencial aqui. Completa a frase seguinte acerca da taxa média de variação anual da população de ursos. Vamos pensar. A cada ano que passa, T, desta vez o tempo é medido em anos, a cada ano que passa, o número de ursos vai ser 2 terços do valor do ano anterior. Posso fazer uma tabela, como há pouco, para a resolução ficar mais clara. Então, deixem-me fazer isso. Temos aqui uma tabela, aqui temos T e aqui N de T. Quando T é 0, N de T vai ser igual a 2.187. 2.187 ursos. Então, este valor corresponde ao número de ursos 0 anos desde que a Vera começou a estudar a população de ursos. Ou seja, quando a Vera começou a estudar a população de ursos. Ao fim de um ano, com T igual a 1, vai ser 2.187 vezes 2 terços elevado a 1. 2 terços elevado a 1. E ao fim de dois anos, vai ser 2.187 vezes 2 terços ao quadrado. Então, 2 terços ao quadrado é apenas 2 terços vezes 2 terços. Quer dizer que a cada ano que passa, a Vera observa que a população de ursos é igual a 2 terços da população do ano anterior. A população de ursos determina-se multiplicando o número de ursos do ano anterior por 2 terços. Assim, verificamos que a cada ano que passa, a população de ursos diminui. Diminui por um fator de 2 terços. Muito bem, vamos fazer só mais um exercício destes. Então, dizem-nos que o Alberto começou a estudar como é que o número de ramos da sua árvore varia ao longo do tempo. Muito bem. A relação entre o tempo decorrido, T, em anos, desde que o Alberto começou a estudar a sua árvore e o número total de ramos, N de T, é modelada pela seguinte função. Completa a frase seguinte acerca da percentagem de variação anual do número de ramos. A cada ano que passa, uma certa percentagem dos ramos, que iremos calcular, são adicionados ou subtraídos ao número total de ramos. É caso para fazer mais uma tabela. Muito embora também seja possível que se habituem a simplesmente olhar para isto e dizer bem, a cada ano que passa, irá haver 1,75 vezes o número de ramos que se tinha no ano anterior. Então, temos 1,75 vezes o número de ramos do ano anterior, o que significa que aumentou 75%. E não se preocupem que eu já vou explicar isto melhor. Então, 75% a cada ano. 75% de ramos são adicionados ao número total de ramos. Vamos, então, desenhar novamente uma tabela, como nos dois últimos exemplos. Só para isto ficar mais claro. Muito bem, aqui temos T e aqui N de T. Então, com T igual a zero, existem 42 ramos. T igual a 1, vamos ter 42 vezes 1,75. Vezes 1,75. Quando T é igual a 2, o número de ramos vai ser 42 vezes 1,75 ao quadrado. Ou seja, 42 vezes 1,75 vezes 1,75. Então, a cada ano, o que fazemos é multiplicar por 1,75. Então, vezes 1,75. Se estamos a multiplicar por 1,75, o número de ramos aumenta por um fator de 1,75. Que é exatamente a mesma coisa que dizer que adicionamos 75%. E que aqui também adicionamos 75%. Pensem nisto desta maneira. Se o número de ramos se multiplicasse por um fator de 1, não estaríamos a adicionar nada, nem a subtrair. Ficaria constante. Se o número de ramos aumentar 10%, então teremos uma quantidade de ramos que é 1,1 vezes maior. Se o número de ramos aumentar 200%, então a quantidade de ramos vai ser duas vezes maior. Então, isto aqui... Isto aqui... Não, desculpem. Deixem-me ser mais cuidadosos em relação ao que disse. Eu fiz aqui uma pequena confusão. Se o número de ramos aumentar 200%, a quantidade de ramos vai ser 3 vezes maior. O valor 1 é constante. E depois, mais 200%. Seria adicionar 2 vezes mais. Pelo que teríamos uma quantidade de ramos 3 vezes maior. Desculpem esta pequena confusão. Mas o meu cérebro reconheceu. Reconheceu logo que eu tinha dito algo estranho no final. Mas corrigi a tempo. Muito bem, espero que tenham gostado deste vídeo.